Tá, peraí que a formiguinha caiu Vamos ver se ela vai fechar igual a outra, ó, 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 ó Fala galera, eu sou o Brenner Mariano E bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal E ó, hoje é um vídeo totalmente diferente É um vídeo muito legal, inclusive a gente chega aqui Eu comprei basicamente, como vocês viram no título, uma planta carnívora Exatamente, eu comprei uma planta carnívora E véi, sério, eu amei, eu achei ela muito bonitinha Ela não é assustadora quanto eu imaginei Eu sempre vi ela por foto e vídeo E achava ela assustadora, só que quando eu vi, eu acho que eu tomei amor Sério, eu tomei amor pra minha plantinha Por enquanto, ela tá bem pequena Porque ela ainda tá tipo filhotinha, sabe? Só que já tem várias boquinhas Eu vou regando e o moço disse que cresce rápido, né Mariana? Que cresce sozinho e que ela vai trazer a própria comida Tipo, ela chama inseto Sério? Sério Como é que ela faz? Ela libera tipo... Ela libera tipo um cheirinho e atrai os mosquitos, mas a gente não sente o cheirinho Sério? Sério Caraca, galera, olha pra você ver Ela atrai o cheiro, em que o mosquito sente esse cheiro Vem pra boca dela, entra e ela fecha E come o mosquito Ela não gosta Não, isso é perfeito pra ter em qualquer casa Se você colocar uma planta carnívora, porque aí você nunca vai ter problema com o mosquito Adeus repelente Caraca, perfeito! Vocês são doidos pra ver a planta, né galera? Vocês são doidos pra ver e ela realmente é muito bonitinha Eu vou mostrar pra vocês, mas antes eu queria pedir pra vocês deixarem bastante like, tá? Deixa bastante like aí embaixo Vamos lá, vamos tentar bater, sei lá, 10 mil likes nesse vídeo Se bater 10 mil likes nesse vídeo, eu vou trazer outros vídeos com planta carnívora aqui pra vocês, tá? A gente pode comprar uma irmã, né? A gente pode o quê? Comprar uma irmãzinha Irmão pra planta carnívora, exatamente Inclusive, se bater muito like nesse vídeo Ela vai crescer daqui a pouco, tá? Daqui a uns dois dias ela deve estar muito grande E aí, eu posso trazer um vídeo fazendo pra vocês Alimentando mais a nossa planta carnívora, entendeu? Alimentando por coisas diferentes pra ver como é que é, como é que funciona, fechou? Então, vamos deixar bastante like nesse vídeo e se inscreve no canal, tá? Se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo Porque se você não se inscrever no canal Você vai acabar perdendo os vídeos que eu vou postar aqui pra vocês Vem cá, vamos mostrar essa planta carnívora Que eu acho que já tá aí rolando demais, né? Olha isso, galera! Olha que bonitinha! Olha como nossa planta carnívora é linda Vocês tão conseguindo enxergar? Porque ela tá... Olha só, a verdade é essa Ela é bem pequena, tá vendo? Só que aqui, eu tô tentando fazer com que vocês consigam enxergar direitinho ela bem de perto, sabe? Pra vocês verem os detalhes E olha isso, galera Ela é muito fofa Tá vendo esses dentinhos que ficam pra fora? Não vai encostar, né? Porque... Ela vai fechar Eu não sou doido também, né? Eu não quero ser... Ser mordido Mas isso, na verdade, galera, não são dentes São pelinhos Sabia? Por quê? Porque através desses pelinhos É que elas sentem que o bicho tá entrando dentro da boca dela E aí ela fecha na hora Então, é o seguinte Vamos tentar alimentar ela? Ó, primeiro eu preciso também dar um nome, né? Qual o nome que eu dou pra nossa planta carnívora? Acho que pode ser Benedite? Benedite? Não, não gosto do Benedite Vamos fazer o seguinte? Galera Quero que vocês deixem o nome pra nossa planta carnívora, tá? Deixa o nome aí pra nossa planta carnívora Porque merece Essa aqui é a minha nova planta de estimação Por enquanto, vamos chamar ela de planta, né? Planta Planta carnívora Esse é o nome dela por enquanto Vamos tentar alimentar ela? Vamos Então, vem cá Me empresta celular Olha só, galera Eu peguei alguns insetos Não sei se vocês estão conseguindo ver Mas nós temos uma formiga Uma formiguinha com asa Maior também Um mosquitinho pequeno, mini E uma formiguinha mini Vamos começar pela formiguinha mini? Eu tenho que tentar pegar a formiguinha mini De um jeito que ela não... É, se bem que ela já tá morta, né? Aí, peguei Ela ficou grudada na ponta da pinça Vamos lá, vamos tentar jogar ela aqui Dentro de alguma boquinha que estiver aberta Vamos jogar aqui, ó Nessa boquinha daqui Eu preciso que ela caia Vamos lá, galera Eu tenho que tentar fazer a formiguinha sair da ponta da pinça Cai! Cai, formiga! Ai, a formiga ficou no meu dedo Calma Aí, caiu Galera É o seguinte Aconteceu uma tragédia A câmera parou de gravar sozinha E a gente conseguiu alimentar uma plantinha Olha isso aqui Ela tá até fechada aqui, tá vendo? Essa aqui que tá com a boquinha fechada E tem uma formiga lá dentro Ela simplesmente... A gente perdeu o time A gente perdeu ela fechando a boca Vamos tentar de novo? Mais uma vez? A gente vai tentar mais uma vez, galera, ó Vamos pegar essa formiguinha aqui Essa aqui que tem asa, inclusive E a gente vai tentar colocar nessa plantinha aqui Que tá com a boca aberta, ó Essa aqui, tá vendo? Tá, peraí que a formiguinha caiu Vamos ver se ela vai fechar igual a outra, ó Ó, ó, ó Joguei Joguei lá dentro Beleza Caraca, tá fechando Olha Ela tá fechando Caraca, comeu Colocar um pouco mais pra dentro Caraca, galera Ela fechou Nossa planta carnívora come de verdade, galera Tô de cara E ela come muito, né? Porque a formiga pequena Ela não deu nem ousadia Não, exatamente A formiguinha pequena que a gente colocou A câmera parou de gravar Mas ela não quis comer, entendeu? Ela, tipo Não, isso aí pra mim tá pouco Mas quando a gente colocou A formiga grande Olha aqui Dá um foco aqui Quando a gente colocou a formiga maior As duas fecharam a boca Essa aqui ela custou pra fechar a boca mais Porque essa formiga ela tem asa E a asa eu acho que deu uma atrapalhada Mas essa aqui Ela fechou muito a boca Quer ver? Vou tentar mostrar pra vocês daqui Olha isso Olha como ela fechou a boca muito fácil Olha aqui também A formiga aqui também tá lá dentro Ó, vamos tentar com mais uma formiga? Eu vou pegar essa daqui agora Ó, galera Vamos tentar mais uma vez aqui, ó Tá vendo essa formiga? Vamos colocar na boca da planta Aqui Coloca ela lá pra dentro Eu acho que essa não quer não, hein? Essa não tá com muita vontade, não Se bem que ela tá fechando Ela não tá fechando? Tá Ela tá mais fechada do que ela já tava Olha só, galera A planta fechou Ó, é o seguinte O que eu acho que vai acontecer, galera? Eu acho que Quando a gente ficar alimentando Embolhando e tudo mais Ela vai crescer bastante O moço da loja diz que ela cresce até bem rápido E quando ela tiver maior, galera Aí vai ser outro nível Porque aí a gente vai colocar coisas muito maiores Pra ela tentar devorar Tá? Então é o seguinte Pra isso vocês tem que deixar bastante like, tá? Vamos, inclusive, mostrar pra Natália Vamos ver qual que vai ser a reação dela Eu acho que ela vai assustar um pouquinho Vamos lá Vamos mostrar agora pra Natália Vamos ver qual que vai ser a reação dela Tá aqui no banheiro, ó Amor Tem um presentinho pra você Abre a porta aí Ah, você tá gravando Tô gravando Mas não é trollagem Você tá preparada pra ver o nosso novo animalzinho de estimação? Que animalzinho? O que você acha que é? Um cachorro Não, porque não é Porque é pra Natália Tá aqui na minha mão Atrás de mim Deixa eu ver O que você acha que é? Um passarinho Passarinho? Não, um passarinho não é É um gato Um cachorro Sei lá Ai, que é isso? Uma plantinha Ai, credo É uma planta carnívora Credo, meu bem Credo Ai, tem um bicho dentro dela É porque eu coloquei uma formiguinha Por que você fez isso? Porra, ela comeu, hein Tem que alimentar ela Olha só Ela se alimentou de três formigas Eu sei que vai cuidar Eu não vou cuidar dela, não Eu vou cuidar, meu bem Mas eu tô só te mostrando Olha só São três formiguinhas Ela fechou? Ela fechou Quando eu coloquei a formiguinha Ela entrou Se você for o seu dedo Ela vai fechar? Vai fechar, né, meu bem Só que ela tá muito novinha Ela é tipo bebê, não é, Mariana? Ela é um bebê Ela cresce mais? Ela cresce muito mais Ela vai crescer Ela vai ficar com a boca desse tamanho Praticamente E aí quando a gente colocar Qualquer coisa dentro Ela vai fechar Não, depois ela comeia a gente, né? Não, a gente não Porque ela não tem força suficiente pra isso Tem que ser bichinho Que caiba dentro da boca dela Ai, que medo dela Não é legal? Será que cabe um grilo? Grilo? Nossa, grilo é bem grande, hein? Tem que ser cuidada Que ela estiver grande, né? Ela vai ficar maior A gente pode tentar colocar Tipo, barata Grilo Nojo Coisas bem maiores Isso, inclusive, galera Vai virar o próximo vídeo Mas só se vocês deixarem Bastante like, né? Você tem que deixar bastante like Pra vocês mostram Que vocês gostam disso Onde você arrumou esses insetos? Pela casa Na verdade, eu fui lá fora E peguei A Marina me ajudou Pegou umas formiguinhas pra gente A gente juntou ela na mesa E depois foi colocando na boca dela Vocês foram a ver Algumas, inclusive Nem fechou rápido, né? A boca A gente teve que estimular bastante Outras Teve uma aqui que ela fez assim, ó Só que aí a câmera não tava gravando Essa é grande Não encosta muito, meu bem Porque elas não é nem Tem várias grandes Essa aqui também tá muito grande Realmente Tem outro bichinho pra pôr pra eu ver? Você quer ver? Aham Vem cá Vamos mostrar pra Natália Pra ela ver E aí a boca fechando Ó, vamos lá Eu peguei aqui uma formiguinha, galera Ó, essa formiguinha aqui E agora a gente vai testar Qual que é a Que você falou Que é essa aqui Ó, vamos ver se vocês vão conseguir ver, galera Tem uma aqui que tá com a boca bem aberta, ó Bem essa aqui, tá vendo? Vamos jogar aqui a formiguinha agora E vamos ver qual que vai ser a reação da planta Se ela vai aceitar Se ela vai, sei lá, né Fingir que não quer Vamos colocar ela assim, ó Vamos lá Três Dois Um Vamos lá Ó lá Viu que ela fechou? Caraca, ela fechou Vamos apertar mais a planta pra lá A formiguinha Chocada Caraca Ela fechou a boca, amor Não Ela comeu a formiga Meu Deus do céu Ela fez É E aí é o seguinte, galera Não sei se vocês sabem Mas a partir do momento que ela fecha a boca Ela não vai ficar mastigando a comida, né A formiga No caso, ela começa a liberar Dentro dela ali Dentro da boca dela Uma espécie de ácido Como se fosse nosso estômago E começa a digerir a formiga ali dentro Mentira Aí ela só abre quando não tem nada Vai sobrar Eu não sei nem se vai sobrar formiga aqui Porque vai começar a digerir a formiga dentro da boca dela Chocada Sabia? É muito legal Porque ela vai Na verdade A gente Eu não sei se ela vai conseguir liberar tantos Porque ela é muito neném Entendeu? Mas A gente vai regar ela durante a semana Ela vai crescer Vai ficar com a boca muito maior E a gente vai voltar E vai fazer um vídeo Colocando coisas bem maiores Dentro da boca dela Tô chocada E aí ela vai morder bem mais rápido Ela vai fazer assim, ó É Ela só não pode comer a gente à noite, né? Não, meu bem E ela não faz nada com o ser humano Pode ficar tranquila Ela não tem nem força suficiente pra isso Ela é ruim pros insetos Que inclusive pra mim É muito bom Porque de vez em quando Tem uns mosquitos aqui Que eles já vão vir E inclusive ela libera um cheiro Que atrai os mosquitos pra ela Que ela vai pegar todos Aí os mosquitos vêm Pera Que cheirinho gostoso Aí ele vai pousar aqui Vai começar a entrar Quando ele entrar na boca dela Ela vai fechar Até que eu gostei dessa planta É melhor que repelente, gente Pelo amor de Deus É muito melhor que repelente Não tem repelente que faça isso, não Não é legal? É muito legal Depois eu quero mostrar isso aqui Inclusive pra minha mãe Ela vai adorar Ela vai adorar É cheio de boca, né? Muitas bocas São muitas bocas Eu não sei, galera Se isso aqui é uma planta só Com várias bocas Ou se são várias plantas Porque são várias bocas Então se alguém souber, inclusive Comenta aí embaixo, tá? Porque eu quero saber Eu tô curioso pra saber Essa dúvida E tá nascendo um tanto, ó Uma, duas, três, quatro, cinco Isso aqui é tudo mudinho São mudas São mudas Vão nascer plantas carnívoras Dessas mudas Caraca, tem umas muito pequenininhas aqui Tem Eu não vou tentar mostrar, galera Porque tá muito difícil de mostrar A câmera não mostra tão de perto assim Na verdade, a câmera mostrou até mais perto Do que a gente tá vendo Mas tá tão pequena Que a gente vai esperar quando crescer Não vai precisar nem de dar zoom mais Entendeu? Quando crescer Vocês já vão ver ela daqui, ó Blum Com as bocas abertas assim, entendeu? Vai ficar muito legal A gente vai começar a conseguir colocar Qualquer tipo de inseto É o seguinte, galera Se você quiser mais vídeos com ela aqui, então Deixa bastante like, tá? Então deixa bastante like Que eu vou saber se vocês vão querer mais vídeos Com a nossa planta carnívora Essa agora é a nossa nova bichinha de estimação Olha que linda, galera Não, dá mais uma olhadinha na nossa planta carnívora Olha que bicho lindo, gente Vou dar uma rodadinha pra vocês verem Olha isso Agora ela tá se alimentando, no caso, né? Então a gente tem que também deixar elas comer em paz, né? Sim Vamos deixar elas em paz comendo aqui Olha o bichinho aqui Esse aqui tem até asa Será que a gente tira a asa dele? Não, meu bem Deixa tudo aí Deixa a asa dele aí Deixa ele tudo aí Vamos regar ela direitinho Ai, eu queria dar um nome pra elas Deixa a galera escolher o nome lá no Instagram Exatamente Eu pedi a galera Galera, ó Vou postar lá no Instagram A nossa planta carnívora No momento que sair esse vídeo Já tá saindo lá no meu Instagram Então se você não me segue É arrobobrenemariano Tá escrito aí embaixo Corre lá agora Que eu vou, inclusive Ver se eu coloco um outro inseto Numa boquinha que tá aberta aqui Que eu tô vendo Só que eu vou colocar lá no meu Instagram Entra lá no meu Instagram Arrobobrenemariano E veja eu alimentando essa plantinha Que inclusive pelo Instagram Eu consigo dar até mais um Então dá pra ver mais de perto ainda Então entra lá no meu Instagram Não deixa de me seguir lá Vou agora alimentar essa plantinha Inclusive lá vocês vão me dar ideia de nome, tá? Vou pegar a ideia de nome lá E o nome que eu escolher Eu vou falar o nome da pessoa Que dê o nome da planta Entendi Não sei se vocês entenderam Mas eu vou dar os créditos Pra que me dê o nome da planta Fechou? No próximo vídeo com a planta carnívora Então tamo junto galera O vídeo vai ficar por aqui Foi um vídeo um pouco mais curto Mas foi só pra mostrar pra vocês A nossa nova planta carnívora Que nós temos aqui em casa Tô louco pra fazer ela crescer E alimentar bastante ela E me divertir com a nossa plantinha carnívora Fechou? Então é isso galera Um beijo Deixa o like Não deixa de se inscrever Tamo junto É nóis E falou Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho